Em um cenário onde 68% dos brasileiros consideram mudar de banco em busca de um melhor atendimento, hoje, mais do que nunca, ficou super importante as empresas e as instituições financeiras se dedicarem aos seus serviços digitais, para poder manter os seus clientes. Esse número de uma pesquisa feita pela Infobip, que é uma empresa de comunicação em nuvem, em parceria com a consultoria Frost & Sullivan, mas ela condiz muito com o resultado que a gente teve no FinFacts, que foi a pesquisa feita pelo Google Cloud em parceria com a RGA, muito voltado para a questão que a gente tem de oportunidades para as empresas do setor financeiro e como elas podem melhorar as ofertas e serviços por meios digitais. Mas, mais do que um bom atendimento, esse dado mostra a importância das instituições financeiras para vocês avaliarem como que a melhoria dessa experiência do cliente, como um todo na contratação de serviços financeiros, em sites ou aplicativos, ela pode trazer uma maior fidelização desse cliente. E é por isso que esse vai ser o assunto do nosso terceiro episódio, do nosso videocast do FinFacts. Ele vai ser sobre como redesenhar a experiência do cliente nos serviços financeiros e também dentro dos ambientes digitais por meio da tecnologia. Meu nome é Marcelo Gomes, eu sou executivo de vendas no Google Cloud e esse é o terceiro episódio do FinFacts, que é uma série de cinco episódios, spin-off do Google Cloudcast, onde a gente vai poder repercutir nas plataformas de áudio que você estiver nos acompanhando e também no YouTube sobre quais foram os resultados do FinFacts. E hoje nós trazemos aqui três queridos convidados que vão poder falar sobre esse tema junto com a gente. Eu gostaria de apresentá-los aqui, a Vilela Fabri, que é Head de Serviços Financeiros dentro do Google Cloud, o Fausto Novaes, que é a Indústria Advisor para Serviços Financeiros do Google Cloud e a Clarissa Gaiato. Ela é diretora na consultoria EJIA e dados dentro da Deloitte. A Deloitte é uma gigante multinacional do setor de auditoria e consultoria e um importante parceiro também do Google Cloud. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Bacana estar aqui, obrigado pelo convite, um prazer. A gente que agradece a participação. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com essas feras, vamos lá. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser um tempo bacana de compartilhamento de informações. Sensacional. Então vamos começar com a primeira pergunta. Então, a gente acabou de falar que os clientes buscam trocar de banco por questão de atendimento. Então, no FinFacts, a gente percebeu que 60% das instituições tiveram uma avaliação ruim. Como a gente fala com relação à experiência de chatbot. E desses clientes, quase 50% delas, o atendimento humano foi ineficaz. Então, esse índice mostra aí a quantidade de oportunidade que a gente tem de melhoria dentro desse contexto com as empresas e das instituições financeiras. Eu queria que vocês pudessem falar, aí se a Clarissa puder começar, falar um pouquinho de como que a tecnologia tem ajudado essas instituições a melhorarem o atendimento e ter um diferencial nelas. Aí depois o Fausto e a Vila podem complementar. Bacana. Tem um desafio enorme no que você está falando, tanto para nativos digitais como para os bancos mais tradicionais que estão aí expandindo seus atendimentos. Nesse relacionamento, o que a gente vê é muito um aumento de base, uma chamada para os clientes entrarem para aquela instituição, mas depois uma dificuldade de conseguir atender todo mundo de maneira eficaz. E aí a gente vê justamente que, ao invés de partir para as questões básicas, utilizando essa visão entre tecnologia e negócio e ter um escalonamento, acaba acontecendo uma abertura de diversos canais de forma simultânea. Então, o tão desejado é omnicanalidade, mas essa tecnologia não está preparada para integrar e para resolver essas dinâmicas entre eu começo o atendimento num canal e saio no outro. E esse histórico fica perdido. Então, o desafio sempre muito grande do pessoal de negócio e do pessoal de tecnologia é justamente trabalhar no desenho dessas jornadas, trabalhar pela visão do cliente, essa necessidade do cliente. E é isso que a tecnologia depois acaba tendo que trabalhar para costurar e acaba tendo que compor pós esses canais serem ativados. E o que tem que existir do ponto de vista dos projetos e tudo que a gente tem trabalhado com os grandes clientes e apareceu recentemente nas pesquisas da Febraban, muito essa questão de atendimento, que é uma pesquisa Deloitte-Febraban, traz muito essa questão. Como que a tecnologia responde do nosso ponto de vista, traz muito esse olhar de dados e necessidades do ponto de vista do cliente, como ele já usa e como a gente traz a tecnologia para dentro dessas jornadas, dessa visão, desse desenho, da necessidade do cliente. E é legal um ponto que acho que a Clarissa trouxe, que a gente como cliente, todos nós como clientes, usuários das ferramentas e das instituições, essa questão de você não ser tratado como a mesma pessoa quando você sai de um canal para ir para outro é muito ruim. A sensação é como se você tivesse sido abandonado e é uma outra pessoa que começa tudo de novo. Exatamente. Perfeito. E aí eu queria complementar. Eu acho que hoje a gente tem clientes muito digitalizados e muito exigentes do ponto de vista de experiência e essa experiência, ela determina se o cliente é fiel ou não à instituição financeira. Então, ela tanto pode ter um efeito positivo de gerar uma reputação e uma percepção positiva nos clientes e isso se propagar, quanto pode ter uma repercussão negativa, uma má experiência pode ter uma repercussão negativa de perda de cliente. e hoje tem um, e aí vou lançar a bola aqui para o meu amigo Fausto, mas hoje tem um conceito muito forte que é de principalidade, que tem sido muito discutido aí pelas instituições financeiras e também tem a ver com essa questão da experiência dos clientes. E antes de passar para o Fausto, eu queria só soltar mais um comentário. Eu acho que as fintechs e os bancos digitais surgiram com um dos objetivos era de transformar a experiência dos clientes e não tenho dúvida de que a experiência se tornou mais digital, então muito foi feito do ponto de vista digital, mas em termos de reclamação ainda existe um desafio grande. Então, acho que ainda tem uma jornada a ser percorrida aí por todos os nossos clientes e as nossas companhias apoiando esses clientes no sentido de melhorar essa experiência do cliente, que ela seja rápida, assertiva, tenha valor agregado e definitivamente resolva os temas que os clientes trazem para a mesa. E aí passo para o Fausto para ele falar um pouquinho sobre principalidade, que eu acho que é um tema bastante importante aqui. Que legal, né? Começamos quente aqui o debate e um assunto super pertinente na indústria, né? Então, quando a gente trata do tema humanização nesse atendimento ao cliente, aí você tem os pontos da humanicalidade, da principalidade que eu vou chegar lá, mas o mais importante que a gente tem visto é o seguinte, essas interações têm que ter um toque mais humano, né? Nós temos que sair dessas interações mecanizadas, se é que existe essa palavra corretamente, mas mecânicas binárias de regras de negócio por algo mais interativo. Então, a tecnologia está aí para quê? Para você passar a interagir com um diálogo muito mais solto, aberto, né? Personalizado, que é algo que a indústria está buscando na personalização, que vai ajudar a ter esse tipo de relacionamento, que é um dos pilares para a gente caminhar para o conceito de principalidade, que é o seguinte, esse é o meu banco principal para as minhas transações, porque além dos produtos, eles sabem quem eu sou, sabem me atender e falam do jeito que eu posso falar. Então, a tecnologia está aí para personalizar, né? Através de uma série de pontos que a gente até começou em alguns outros capítulos aqui, que é a parte de linguagem natural de entendimento, né? E isso se torna importante por quê? Porque você está junto com o cliente, dentro dessas interações por diversos canais, diversos momentos de vida, etc. E você tem que ter o contexto ali, né? Esse contexto humanizado realmente vai fazer a grande diferença aí para quem sair na frente. Ah, é sensacional os pontos que vocês trouxeram, porque isso corrobora diretamente com a próxima pergunta que eu queria levar. Se a gente pensar quando os clientes estão buscando ajuda e suporte, o que eles vão esperar? Eles esperam serviço eficiente, como a gente mencionou. A gente espera resolver os problemas que a gente tem. Então, você até comentou, se não me engano, no primeiro episódio, né, Fausto? Da espiral do desespero. Que assim, para mim o termo é... O nome chega a ser engraçado, porque é quando a gente entra lá nas uras e fica... Ah, não, eu quero a opção 1, porque você quer fazer não sei o quê. Daí você entra, aí você volta e você não consegue resolver. Daí a gente fica sempre buscando o 9 ou o 0 para tentar falar com o atendente. E às vezes até o próprio... A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão de atendimento humano também. Mas aí eu queria aproveitar para trazer, aí se você puder falar, Vilela, um pouquinho sobre a solução que tem dentro do Google, do Contact Center AI. Como é que isso pode ajudar, né? Porque é uma solução muito voltada para essa questão do atendimento. Tentar fazer o que o Fausto falou, humanizar um pouco mais o atendimento diretamente até conectado com a Ura. Então, se você puder falar um pouquinho de como que isso pode ajudar a melhorar essa experiência do cliente, eu acho que seria bacana para o pessoal. Ô, Vilela, antes de você falar, você sabe que eu chamo a espiral do desespero do looping infinito. Eu falo, gente, eu estou presa num looping infinito. Digite 9, digite 9, digite 9. Não, tá perfeito. Bom, eu vou falar um pouquinho então da solução de Contact Center AI do Google, que a gente chama dentro do Google de CCAI. Ela, enfim, é uma combinação de soluções que visa dar ferramentas para os nossos clientes, melhorar o atendimento para os seus clientes, né? E a gente está falando em ser mais eficiente no atendimento, ter um menor custo, ter aspectos de humanização, trazer insights para esse atendimento. E também tem um tema importante, que é a integração com outras soluções, por exemplo, com CRM, soluções de vendas. Exatamente voltando para o tema que a gente falou aí na primeira pergunta, para que a experiência do cliente seja única e seja integrada. Então, a nossa solução tem componentes de inteligência artificial, machine learning, e a gente está lançando aí um componente novo, que a gente chama do CCAI Platform, que aí traz também integração com a URA, essa questão da multicanalidade, e outros elementos de tecnologia para melhorar a experiência. E aí sempre pensando como os nossos clientes atendem o cliente na ponta de uma forma mais integrada, que para o cliente na ponta a experiência seja simples, seja efetiva, e tenha todas as informações para resolver o problema e para trazer insights adequados para o perfil daquele cliente, para o contexto daquele cliente, para aquela situação, obviamente trazendo aí muita tecnologia por trás para ajudar o atendente na ponta. Eu acho que é um pouco mudar a experiência do atendimento, de você ser transacional para uma experiência de relacionamento mais abrangente, e o agente do atendimento deixa de ser simplesmente um atendente e passa a ser um especialista, alguém que consegue elaborar em cima do contexto do cliente. Quase que um consultor, né? Se a gente for parar, pensar, tentar fazer com que as pessoas, o atendimento seja uma coisa mais humana, como acho que o Fausto trouxe aqui no início, né? Ah, e eu acho que uma outra coisa é que imagina que nesse período que a gente teve de Covid, tudo que a gente fala em atendimento remoto foi muito demandado, né? E demandado por pessoas com diferentes graus de digitalização, com diferentes expectativas com relação à experiência, e isso tudo também de alguma forma alimentou investimentos nessa área para que a gente pudesse atender e fornecer soluções e alternativas ainda mais avançadas para atender esses diversos públicos e essa demanda tão forte de atendimento e impactar de uma forma positiva a experiência do cliente. Tanda Vilela, tem muito uma questão de o que chega nos projetos, né? O que chega na Deloitte quando o cliente está pensando em melhorias de atendimento. E aí, ou até quando a gente está em eventos, fazendo apresentações, né? E recentemente aí, eventos grandes com bancos, escuta-se muito assim, ah, mas eu já tenho um bot. Eu já tenho uma... Eu já tenho uma mensageria integrada, né? Numa central. Ah, eu já tenho um site, um aplicativo. E aí, a gente vê que tem uma série de iniciativas, né? Segregadas, né? Segregadas, gerando dados. Eventualmente, depois na ponta, elas são integradas para uma visão de dados, mas elas são simplesmente capturas, né? E aí, a gente vê que não há essa visão que a gente tinha falado de ponta a ponta do cliente, né? Nessa corrida do atendimento, né? Nesse ciclo. E não há uma inteligência. Então, a inteligência, no sentido de interpretar qual é o melhor caminho, qual é a próxima melhor oferta, ou qual é a próxima melhor ação daquele atendente. Tem questões que eu vejo muito, e aí vou contar um pouco, assim, a questão de como é que a gente apresentou recentemente para os clientes, a questão justamente de análise de sentimento, uma sensibilidade na ponta que provê um conforto para quem está atendendo poder ter uma interpretação mais sensível do que está acontecendo com o cliente na ponta, né? Porque começa a ter um tom de raiva na voz, começa a ter um desconforto do cliente sobre o que está acontecendo do outro lado, né? E, na verdade, a gente vê um... Quando é um atendimento de voz, uma central de atendimento, um script. Quando é um robô, ele é um script, né? E aí, a nossa experiência, do ponto de vista do que a gente levou utilizando a plataforma de CCAI, utilizando o Dialogflow e colocando a inteligência do Google nessa experiência, e da cloud, foi justamente conseguir combinar o comando de voz na mensageria, indo além daquele script. Então, entendendo intergenções, entendendo tom e maneira que vão além de... Nós temos uma linguagem no estado de São Paulo, tem outra linguagem em outras partes do Brasil. E aí, tem intergenções diferentes, né? Quando você fala um... Ok, sim, de acordo... São coisas muito diferentes. E aí, você exigir de quem está querendo um atendimento que ela siga o script, que ela... Ah, não entendi, não entendi, não entendi. Entra nesse espiral, looping infinito. E aí, a pessoa começa a ficar irritada, né? E o atendente começa a não ter uma qualidade desse atendimento. E o que tem em comum nisso, que eu acho muito legal, as duas colocações da Vileli e da Clarissa, né? Que existe uma pequena diferença que faz uma grande diferença nisso tudo. Nesse caso... Uma pequena diferença que faz uma grande diferença. São as grandes APIs de speech to test, test to speech que Google tem. Para fazer o quê? Para a parte de sentiment análise. Então, nossos clientes, usuários dessas soluções, que benefício eles têm, né? APIs que fazem-se ajuda para o natural language understanding, para ver o sentimento do tom da conversa, se é positivo ou negativo, que já foram calibradas e testadas com outros produtos do Google, né? Vamos retomar aqui que o Google tem mais de 1 bilhão e 200 mil usuários. A maioria deles com foco em conversação, visualização, etc. Então, todo esse acervo de know-how é disponibilizado para a cloud nessas APIs. E é uma área que o Google trabalha muito, que é reconhecimento de voz, imagem e texto para que se torne nesse processo de sentimento análise. Então, quando falamos de humanização, é o que a Clarissa falou. Eu consigo personalizar o tom, o sotaque, né? A diferença regionalizada das conversas, a ponto de me conduzir e tirar sinais que antecipem um possível momento de desconforto. E esses sinais podem carregar uma conversa que é simplesmente escrita ou falada para um atendimento personalizado. Então, isso é algo que tem nos demonstrado de altíssima eficiência e muitos bancos estão se beneficiando, não só bancos, mas qualquer empresa que necessite de um atendimento humanizado está se beneficiando. E daí você entra num looping de resolutiva, né? E o que faz diferença de reter cliente, de uma experiência positiva, você conta quase como um episódio eventual e não como uma frequência. Exato. Então, quando se fala de atrair o cliente, reter o cliente, o diferencial, acaba sendo o diferencial o que deveria ser básico. Então, a gente fala assim de client experience, mas a gente tem que falar de service experience. Então, assim, se o primeiro passa pela experiência do serviço, provendo um bom serviço, que para nós brasileiros é feijão com arroz, né? E aí você vai para essa questão que é o entorno de tudo que você tem que prover. E tem até um outro ponto, assim, que vem muito na minha cabeça, até escutando o primeiro papo que a gente estava batendo, que é que a gente fala assim, a experiência, muitas vezes, além do conceito do bot, é eu vou ter um aplicativo, né? E não eu vou ter integrado essa visão do cliente. E não eu vou ter esse papo muito na questão do meu back-office e do front-office. Por que que não acontece essa questão que a Avila, ela estava falando do atendimento de ponta a ponta? Ah, porque eu instalei uma leitura facial, eu instalei uma inteligência artificial, mas o meu back-office não consegue aprovar, porque o meu back-office está antigo, o meu back-office não está integrado. Então, quando a gente fala de melhoria do atendimento do cliente, o back-office precisa responder rápido. Então, outro, você tinha perguntado um pouco da questão, assim, o que que os clientes trazem? Ele traz uma necessidade de melhorar o front, ele traz uma necessidade de melhorar as aplicações e de modernizar e a questão de dados, mas ele, todo o back-office dele precisa estar preparado para aprovar mais rápido esse crédito, para entender mais rápido o que esse cliente quer, para poder entender essas chamadas nesse ecossistema que está ficando cada vez mais complexos com meios de pagamentos que não são aqueles que eles foram criados. Então, a gente está refazendo muito essa parte estrutural. Então, o que que vem muito de pedido para a Deloitte? Muito, olha para a minha estrutura, melhora a minha liquidação, minha compensação, o meu entendimento do que que é esse sistema de pagamento. E aí, vai muito em plataforma de API para combinar e chegar lá na ponta para um bom atendimento. Exato. E eu acho que é legal porque tudo que vocês falaram aqui, aí se a gente voltar, a gente falava muito de visão 360 do cliente. e agora parece que a gente está começando a dar passos para caminhar para um ponto onde a gente pode chegar a algum lugar e realmente, que nem a gente falou, a hominicalidade, começar a trazer, fazer realmente essas conexões através das APIs e a gente chegar talvez na principalidade de uma forma que a gente vai focar no problema do usuário e parar um pouquinho só naquela questão da gente olhar tudo que tem à disposição como silos segregados. Porque a gente fala muito de silos de dados, mas a gente tem silos de aplicação, silos dentro da própria empresa, silos do back office ou do legado desses ambientes. Então é muito bacana. E a Vilela falou um ponto que também para mim acendeu outra luz que é pensar no... A gente fala a experiência do cliente, muitas vezes a gente pensa em pessoa física, consumidor. Mas quando a gente está falando do sistema bancário, a gente tem que pensar na pessoa jurídica, em tudo que esse país, em tudo que a gente precisa para empreender. Então como é que você deixa tudo pronto e fácil com uma experiência excelente para empreender? Você abriu um negócio, você abriu um negócio de digital. Você quer ter rapidamente como pagar, como receber e você quer isso de uma maneira fácil, simples. E aí? E foi legal esse ponto que você trouxe porque a gente teve até no episódio anterior, a gente teve o pessoal do Banco ABC aqui falando... Porque eles são B2B2C, né? Então eles atendem o cliente final através dos clientes deles que são empresas. Então assim, isso que você falou é super importante porque para a gente fazer essa experiência que a gente está falando para os usuários lá na ponta, a gente precisa entender que tem uma cadeia gigantesca que precisa funcionar e ter conectividade, usar as APIs de uma forma mais transparente possível e tentar criar alguma padronização para a gente chegar a um ponto onde a gente realmente tira mais proveito sem ter tanto esforço, tanto recurso desprendido. Eu vou até aproveitar esse tópico que a gente está falando para trazer uma próxima pergunta aqui para vocês que a gente precisa falar e é um assunto que graças a Deus está vindo cada vez mais à tona que é acessibilidade. Então dentro da pesquisa do FinFact tem um dado super interessante. Só três das 24 empresas elas realmente ofereceram acessibilidades em Libras, né? Então se a gente pensar nessa questão de atendimento e ainda só quatro permitem usar comando de voz. Então se a gente pensar nisso existe inúmeras razões aí para a gente poder fazer isso essa acessibilidade ser realmente uma questão da navegação dentro do cenário mobile, que hoje todo mundo está usando aplicativo, a gente falou muito sobre essa questão de aplicativo, hoje é muito comum você fazer o processo todo para o aplicativo e isso é mais fácil da gente conseguir implantar se a gente for parar para pensar nesse cenário. De que maneira vocês acham que a gente consegue oferecer mais acessibilidade dentro dessas plataformas? Se você puder começar essa resposta. Não, estou perfeito. Bom, desde 2016 a acessibilidade digital fiscalizada é exigida por lei no Brasil e isso pode ser conferido no código da lei brasileira de inclusão e que garante o direito e o acesso à informação para pessoas com deficiências tornando obrigatória a acessibilidade nos sites brasileiros. Enfim, é uma preocupação que existe regulada por lei e que as empresas vêm se adaptando e vêm trabalhando para de alguma forma atender essa importante acesso à informação para todas as pessoas. A gente tem muitos desafios ainda pela frente. Então, políticas quando a gente fala na perspectiva das corporações políticas estão sendo estabelecidas e é importante estabelecer políticas nesse sentido. Quando a gente fala em desenvolvimento de aplicativos de soluções quer seja para uso interno nas empresas quer seja para os seus clientes e aí falando um pouquinho de instituições bancárias você ter equipes mistas que desenham que testam que implementam desenvolvem produtos digitais é uma forma de você trazer os diferentes olhares as diferentes necessidades para soluções que você vai oferecer para os seus clientes. Em 2021 o Banco Central publicou no seu blog uma matéria sobre os aplicativos nos bancos e como eles tratam a questão de acessibilidade. então fazendo uma análise como esses aplicativos estão conduzindo a questões de acessibilidade e dando recomendações e aí não só relacionados por exemplo com utilização de libras de imagens mas todos os não vou dizer todos os recursos mas recursos para endereçar questões dos diferentes tipos de deficiência de dificuldade de acessibilidade. não tenho dúvida que tem muito a ser feito e acho que o FinFacts mostrou isso apesar da gente encontrar instituições financeiras investindo muito nessa área publicando estudos mudando a forma de organizar seus times para endereçar esse tipo de questão ainda tem uma jornada grande a ser conduzida para que realmente aplicativos atendimento informação que tudo isso esteja acessível para todo público todo cliente independente das questões de acessibilidade. A diversidade é isso que você falou é super importante porque a diversidade não serve só para a gente ter pessoas com diversidade de deficiências e tudo mais o pessoal de PCD incluso dentro da companhia mas para realmente poder atingir a população como um todo e você trazer essas necessidades que a gente tem de uma parcela grande da população que precisa ser atendida precisa de serviços financeiros e precisa de qualquer outro tipo de serviço como qualquer outro cliente que possa estar utilizando essas plataformas então ficou muito marcado para mim que foi um caso e tem N outros tipos de casos que a gente tem de clientes que falam mas é super bacana a gente ver como isso realmente impacta o resultado de uma empresa de uma instituição e principalmente uma instituição financeira que todo mundo precisa trabalhar e fazer todas as suas transações e fazer contas Mas sabe que esse exemplo que você está dando é muito um pensamento design no core né Exato Então quando você tem essa situação tem um olhar só que daí se faz o inverso primeiro acaba acontecendo o problema e aí é que você vai tentar entender mas a gente vê que quem dá certo né assim a gente vai estudar os cases ou vai trazer e aí quando a gente vê dentro do nosso ecossistema da Deloitte a gente vê que o nosso trabalho é prover serviços através de pessoas né então a gente vive com a questão da diversidade da equidade da inclusão porque faz parte da nossa essência então isso é levado muito a sério do ponto de vista da sobrevivência do nosso negócio e aí tem um olhar pra desde a questão da empregabilidade que foi o que você citou que tem que ter uma equipe diversa pra poder entender e aí tem estudos na Deloitte que mostram justamente essa questão de como é que é do ponto de vista da tecnologia então pra tecnologia dar certo é esse design no core porque tem que ter na equipe de tecnologia e desenvolvimento pessoas que vão viver porque elas estão experienciando aquilo que é uma visão de mundo completamente diferente da nossa completamente diferente e quando a gente traz isso pro Brasil e pensando tanto na composição do lado de dentro do atendimento né que muitas vezes esse emprego do atendimento é uma porta de entrada quando a gente tá falando de centrais de atendimento então ter essa diversidade lá vai fazer com que tragam mais pra perto pra essa parte do desenvolvimento a gente tem uma população considerada no IBGE mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência nós estamos falando de 24 25% aí da população então e vai aumentar esse olhar tava falando do envelhecimento da população ela não desenvolve uma deficiência ela tá envelhecendo ela tá tendo mais dificuldades de levantar uma perna de movimentar um braço de uma uma visão que vai piorando uma audição que vai piorando uma dificuldade de falar então o bom uso da tecnologia pra isso vai acabar dando oportunidade de você ir melhorando aquele atendimento e ir oferecendo oportunidade pra que isso aconteça mas tem que acontecer um olhar que passa por esse design desenvolvimento e entrega e não ao contrário então é eu olho pro meu público-alvo eu olho pras minhas necessidades que eu tenho que desenvolver pra eles e depois eu vou trabalhar junto com a tecnologia e desenvolvimento pra atender essas necessidades aproveitando o contexto que a gente tá falando aqui de tecnologia eu queria trazer um cenário super importante que é experiência do cliente com relação a disponibilidade dos ambientes então nós como clientes precisamos quando a gente vai utilizar um serviço financeiro que ele esteja disponível e impressionantemente falando a pesquisa mostrou que 40% das instituições analisadas em algum momento elas tiveram uma indisponibilidade dentro dos aplicativos isso quer dizer o que? que em algum momento você precisava utilizar o aplicativo ele tava fora ou não tava acessível ou tava indisponível ou ia executar alguma ação e dava algum problema então essa questão de instabilidade coloca confiança diretamente à prova de qualquer que seja instituição qualquer que seja o serviço seja instituição financeira ou não então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o impacto dessa instabilidade e como que dá pra melhorar isso pra poder evitar esse tipo de problema até pra melhorar a questão de confiabilidade das empresas com relação a isso não é perfeito eu posso começar bom primeiro fazendo um link com o que a gente falou lá no começo eu imagino clientes que demandam uma experiência melhor mais rápida mais digitalizados ou seja hoje a gente não faz uma grande parte das nossas transações bancárias é no celular não é fisicamente na agência então eu imagino todo esse contexto de alta demanda e de pressa fazemos várias coisas ao mesmo tempo queremos tudo pra ontem queremos que funcione perfeito da primeira vez e mais do que isso e de muita oferta e muita oferta hoje todos nós temos acesso a ter conta em mais de uma instituição bancária e experimentar diferentes experiências quando a gente junta essa demanda essa expectativa de um lado com você ter uma experiência de tentar criar uma conta num aplicativo e no meio da transação depois que você já subiu o documento já digitou suas informações cai a transação e você perdeu aquele tempo o resultado não é positivo então hoje essa questão de resiliência de disponibilidade é super importante eu acho que sempre foi mas eu acho que hoje tem uma conotação uma importância ainda maior o bom é que a gente hoje também tem tecnologias e tem meios para também endereçar esse tipo de coisa naturalmente a medida que aumenta a necessidade aumenta o investimento e aumentam a disponibilidade de soluções para isso eu entendo que resiliência é uma palavra importante num jogo de nuvem pública não dá para você pensar em nuvem pública e aí não estou falando só da gente de qualquer nuvem pública sem pensar em resiliência outro dia eu ouvi de um cliente nosso meu e do Marcelo ele estava comentando olha só quando eu coloco a minha operação na sua nuvem você passa a fazer parte do meu negócio você não é um provedor de uma solução você está rodando o meu negócio quando você para o meu negócio para e é esse e é exatamente dessa forma que a gente entende e que a gente olha para a questão de nuvem pública como se for é o meu negócio da mesma forma que eu tenho toda uma infra e tenho diferentes recursos para garantir que os negócios do Google estão sempre disponíveis a gente olha para os negócios do nosso cliente dessa forma também eles tem que estar sempre disponíveis como está por exemplo o YouTube coisas desse tipo sabe que você falando me faz pensar muito que nessa questão da pandemia até então tem um dado do final de 2021 que fala de mais de 182 milhões de clientes bancarizados de alguma forma essa pessoa entrou para o sistema e aí quando você olha nessa quantidade gente é uma quantidade de dados então a quantidade de chamadas e a necessidade de disponibilidade desses serviços é proporcional e a partir desse momento a corresponsabilidade de cada um dos componentes desse sistema tem que funcionar então é desde do front lá que ele abriu aquela aplicação até todas as chamadas que vem e toda essa confiabilidade essa responsabilidade por esses dados então tudo isso está nessa resposta dessa instabilidade ou dessa sensação às vezes é uma questão simples do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de quem está do lado de dentro da organização mas a pergunta que vem para o cliente voltando o cliente no centro é assim se essa instituição está desse jeito me deixando nesse período na mão e se eu estou tentando confirmar faço uma transação eu quero a confirmação dessa transação será que eu posso confiar e aí é o dinheiro que é a coisa mais cara para ele então assim a possibilidade dele querer fazer uma mudança por causa dessa instabilidade que parece momentânea olha ups não é tão trivial exato e fica indisponível esse serviço financeiro no momento que você precisa executar uma ação às vezes está no último momento está virando o tempo de pagamento de um boleto ou virando o tempo de fazer uma transferência graças a Deus veio o Pix para ajudar a gente a poder fazer transação fora só de um horário padrão mas é super complexo porque se você precisa fazer naquele momento por qualquer que seja o motivo e está indisponível é o que a gente falou dá aquele impacto realmente de você ter uma menor confiabilidade dentro daquela companhia plano B exatamente e aí como os retailers tem o problema de quando a gente vai tentar acessar um site para comprar alguma coisa aquele site está indisponível você vai para o próximo hoje as pessoas a maior parte das pessoas tem mais de uma conta então assim se eu tentar acessar por esse e não dá certo eu vou acessar pelo outro e a gente acaba até tendo essa mudança mas achei interessante que a Clarice falou também sobre o cenário da pandemia quantas pessoas migraram migraram para utilizar os serviços digitalmente se a gente pensar no cenário termos mais novos Open Banking Open Finance que eu acho que são umas coisas mais latentes agora nesses últimos anos abre essa possibilidade para personalização de ofertas para a gente poder trabalhar de uma forma muito mais diferenciada junto com os clientes e aí eu vou trazer um ponto da gente falar de empréstimos e investimentos por exemplo como que a gente pode ajudar as instituições a ofertarem seus produtos que eles façam cada vez mais sentidos para o cliente vou aproveitar até para você começar essa resposta para a gente conectar esse ponto do Open Banking Open Finance para a gente realmente ofertar a gente fala muito de momento de vida então acho que seria legal se trazer um pouquinho disso daí para a conversa nossa é uma pergunta que eu adoro essa é uma pergunta que eu ficaria aqui horas com vocês como a gente não vai ter horas então vamos tentar fazer um resumo de como que a gente está vendo isso daí essas melhores colocações elas vão começar pelo estendimento no momento de vida que para que você tenha esse contexto bem feito ele tem que ser composto por dados então eu sou aqui muito claro não é o algoritmo que vai fazer diferença porque se você pegar lá uma regressão ela já está estabilizada há anos então não é ela que vai fazer diferença é o que alimenta a regressão o que é isso é o dado então essa personalização sendo construída através do uso fortemente agora da junção de dados transacionais com o digital o dígito vindo com alta força para esse processo e a qualificação do crédito também vai ter que ser revista porque não são só parâmetros tradicionais que vão falar ou vão te dar garantia de uma melhor colocação do crédito então por detrás disso a gente está falando do que um open banking que pega o seu behavior que está entrando no banco que não tem esse histórico porque ele está entrando como um application pode melhorar essa oferta porque eu trago o passado para cá e aqui parabéns ao Banco Central do Brasil que impulsionou esse projeto no Brasil então open banking qualificando perfil de consumo através do que se captura do extrato dos cartões de crédito dos investimentos dos empréstimos para enriquecer o histórico de uma pessoa para que ele tenha o melhor score assim como a central do crédito positivo central de crédito positivo é uma outra fonte assim como outras fontes então o que a gente está vendo principalmente nas discussões que a gente tem com gestores de crédito esses dados que são dados referenciados dados terceiros dados que vão ser passam a ser parte dos books que geram esse entendimento vão ser totalmente vão ser fundamentais para que para que a obtenção do crédito seja muito mais qualificada e quando você entra num onboarding o que a gente presenciou nos onboardings dos estudos que você entra ter um cartão de crédito não necessariamente ao limite que você quer porque o banco não vai tomar o risco então o apetite do risco é mais baixo então você pode ficar uma hora fazendo um processo de aquisição e ter mil reais de limite assim como outros empréstimos então esses dados vão qualificar para você ter o que dado do seu momento dada da situação é você te dar é você receber uma proposta do crédito muito mais próxima do seu risco que atenda ao seu momento do pedido de crédito agora Fausto você está falando uma coisa e aí a gente vê muito a questão da aderência então assim aderir a troca de informações ou aderir ao open banking e todo esse processo então passa muito por questões de preparo para poder aderir porque nós estamos falando de uma questão que é o tempo real o real time então assim as chamadas para você poder fazer essa troca de autorização essa troca de arquivo e essa dinâmica de entender esse cliente no tempo real versus uma questão de réguas de relacionamento de ofertas então eu falo são coisas complementares mas acaba sendo verso no sentido de escolhas de investimento das empresas e escolhas de priorização então tem que acontecer uma construção para eu poder ter boas réguas de relacionamento para eu poder ter os meus lakes organizados para eu poder ter disparos ter esteiras e ter jornadas para os meus clientes das minhas ofertas sim mas eu preciso ter toda uma estrutura de aplicações para poder ter essa capacidade de responder em tempo real e eu queria aproveitar pedir para a Clarissa compartilhar um pouquinho nessa questão da experiência que você tem dentro da Deloitte alguns conselhos a gente sempre pede para os nossos ouvintes depois eu vou pedir para a Vilela e para o Fausto também dar alguns conselhos aqui não vou pedir nenhuma predição mirabolante nenhuma bola de cristal mas vou pedir conselho e aí acho que além do produto em si pensando na gente como usuário e tem muita empresa que ainda está de certa forma a gente pode estar com dificuldade até para fidelizar mais clientes etc e tem algumas instituições que até estão patinando em alguns desses esquisitos então pensando nessa dificuldade de implementar essas medidas de atendimento mais efetiva como que você acha que quem está patinando nesse processo pode começar e aí onde que elas poderiam se organizar para falar a gente começa muito por um olhar do básico bem feito então essa questão de escolhas estratégicas é para quem que eu estou escolhendo então um olhar para que cliente para que universo eu quero atender então vai muito se vê muito quando se fala de atendimento ao cliente coisas talvez mirabolantes sobre a criação de personas e sobre questões e aí começa a querer fazer uma micro segmentação mas muitas vezes isso acaba acontecendo com uma sensibilidade que não partiu de olhar efetivamente os dados disponíveis de olhar para aquela base de clientes instalado ou para realmente fazer um estudo mais profundo de que universo que eu quero atender muitas vezes se começa num pensamento de eu vou da tecnologia então eu quero ter uma inteligência artificial eu quero ter um atendimento que seja com linguagem natural mas vamos voltar um pouquinho é para quem porque aí há escolhas de canalidade então preciso ter realmente todos os canais que plataformas eu preciso para este público não vira um checklist né é e aí você acaba tendo uma pulverização e não uma organização disso então aquele conceito de passar muito por design desenvolvimento e aí para uma implementação sempre claro a partir dessa visão do cliente a visão dos dados seria uma ordem que traz que tem trazido muito sucesso para a gente para os clientes que fazem essas escolhas e aí é interessante que como usuária quando eu começo a olhar que eu sou atendida no básico né às vezes eu tenho um canal mas aquele canal é impecável e me entende isso já é sucesso para mim muito bom muito bom Vilela Fausto eu enfim acho que vale falar aqui de uma coisa que não é nova mas que sempre que eu eu penso recuperar esse conceito ajuda demais e ajuda por exemplo na nossa relação com os nossos clientes na relação dos nossos clientes com seus clientes que é efetivamente colocar o cliente no centro enxergar esse cliente as suas necessidades as suas particularidades e endereçar essa agenda né eu estava aqui ouvindo a Clarice e lembrando a gente tem alguns clientes instituições financeiras que no passado se organizavam por produtos então você perguntava vamos olhar o organograma da empresa era muito focado em pilares de produtos e hoje a gente vê algumas organizações já se organizando formalmente por jornadas de clientes ou por perfis de clientes ou por jornadas né como eu atendo um determinado grupo de clientes de ponta a ponta é um exemplo de colocar o cliente no centro no final não é sobre a minha organização não é sobre os meus produtos é sobre como eu atendo o meu cliente então eu acho que trazer esse conceito é super válido no dia a dia para coisas pequenas coisas do nosso dia a dia né Clarice como consultora a gente como provedor de tecnologia Fausto como advisor da indústria e para os nossos clientes também né como que a gente entende melhor nosso cliente entende as necessidades endere coloca essas necessidades como prioridade e consegue fazer isso de uma forma abrangente eu acho que para mim quando eu penso em todos os temas que a gente falou aí né em acessibilidade em resiliência é acho que pensando em todos os temas que a gente falou sempre no final tem um o que a gente está tentando fazer a gente está tentando atender um cliente e atender assim suas demandas com a sua diversidade com suas diferentes perspectivas muito bom vai ser Fausto minha mensagem final é um pouco de um compartilhamento de experiência que eu quero falar com vocês aqui com quem nos ouve que é o seguinte a transformação digital ela é bonita mas ela nos passa muita insegurança a medo porque nós estamos mudando o status quo e não é fácil mudar o status quo então o que eu quero dizer para vocês né não tenham medo de mudar algum momento essa conta vai bater na porta então quanto mais cedo melhor agora o lado bom da história é que já existem soluções para que sejam base e apoio para que você faça isso com conforto então por ser um Google Cloud quero dizer por experiência né assim temos toda a condição de apoiá-los em toda essa idealização toda a maluquice que pode passar nos brainstorms porque gostamos de maluquice porque maluquice é com a gente então maluquice positiva gostou e não voltou não voltou então assim tenham certeza vocês podem assim confiar que existe recurso tecnológico para pôr isso tudo de pé tá e para quem ainda é incrédulo ou a palavra melhor tem um monte de dúvidas e ainda e tem muita gente que nos fala quem fez isso daí eu fico perguntando mas se alguém já fez isso então você não é inovador eu estou falando que eu estou te dando uma vantagem competitiva você sai na frente então para quem ainda tem dúvida então uma notícia que saiu semana passada linda nosso cliente o Wells Fargo nos Estados Unidos reescreveu seu mobile banking que se chama Fargo e ele é inteirinho suportado pelos motores de AI email de Google Cloud dentro do conceito de atendimento visando a principalidade totalmente reescrito que interage que responde que indica que passa os advises os leads de uma maneira muito mais transparente e fácil de interação então se alguém ainda tem dúvida é só dar um Google o Wells Fargo o aplicativo chama Fargo vocês vão ver que história linda vocês vão ver de um banco centenário que fez ruptura no seu processo e realmente abraçou a digitalização fica aqui meu convite e muito obrigado por essa conversa tão prazerosa eu que queria agradecer infelizmente a nossa conversa vai chegando ao final queria agradecer Clarissa Vilela e Falsa obrigado a vocês um prazer enorme muito obrigado gente e o nosso terceiro episódio do FinFacts vai ficando por aqui esse é o nosso spin-off sobre desafios e oportunidades dentro do mercado financeiro se você gostou já deixa o seu like se inscreve nas plataformas que a gente está disponibilizando tanto de vídeo quanto de áudio e você pode ser avisado toda vez que a gente lançar um novo episódio e se você tiver qualquer dúvida sugestão quiser mandar qualquer informação crítica comentários agradecimentos usem o nosso e-mail googlecloudcast arroba google.com de novo googlecloudcast arroba google.com escreve pra gente o que vocês acharam do programa e se você quiser saber mais sobre o FinFacts além de ficar ligado nos novos episódios é só fazer o download do link que vai estar dentro da descrição desse episódio do estudo completo do FinFacts ok? até a próxima e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma